O choque já tá certo, né? É. 50 mil, vaquejada de serrinha. Normal, eu vou dar um boi pra ele. Todo jeito, 5 boi. Eu dou um boi pra ele, e ele joga 50 mil, e eu boto 100 mil. Você bota 100 mil, duas vezes mais que ele? É. É mesmo, né? Mas pra todo boi tem que dar a capa ousada nele, que é a capa... Porque o mentor da parada sou eu, né? O céu? Eu não sou o inventor da capa louca. Mas o mentor é você. Mas Deus me deu a prosperidade e disse, vai lá, meu filho. Faça isso aqui, alimente esse projeto, e pronto, acabou. E agora eu jogo com ele, eu dou um boi pra ele. Ele corre 5 pra perder 1, botar 4 na capa louca. 50 mil dele. E eu corro 5 pra botar os 5. Capa louca também, morte súbita. O dele é capa ousada, né? Plágio também, que nem... Não acredito que ele plagiou isso também, não. Como é? Não acredito que ele plagiou isso também, não. Então pronto, procura a minha história na rede social, nos comentários dessa live. Procura os comentários dele e vê pra quem vai sair mais ou menos o rumo. Eu tenho história, é triste. Vai dar 11 horas, tem 10 mil pessoas ali. Agora aqui...